E aí, Cristo, o Flamengo conseguiu sua liberação de última hora? Tá ansioso pra começar jogando? Realmente, né? Eu acho que a gente tá treinando a pré-temporada toda, né? Eu acho que na hora que chega pra jogar é o mais importante e o Flamengo consiga essa liberação. E eu tô muito feliz, né? Porque vou poder ajudar o Flamengo a buscar os três pontos. E aí, expectativa pra casa cheia hoje? Como é que vai ser? Pô, cara, eu acho que a gente tá todo mundo ansioso, né? Esperando que chegue logo o jogo pra gente reencontrar a torcida, né? Que em 2007 eles compareceram, ajudaram a gente, né? Esperamos que esse ano volta a encher o estádio de novo pra ajudar o Flamengo em busca dos títulos. Aqui o Renato Augusto. Renato, você tomou um susto sexta-feira com o seu joelho, mas aí agora tá tudo tranquilo, resolvido. E aí, as expectativas pro jogo agora? Eu tinha sentido uma dor, né? Quando fui geral no treino, acabei sentindo um pouquinho de dor, mas acho que a dor sumiu, né? Então, agora é ficar tranquilo e pro jogo. A expectativa é de conseguir a vitória, né? Claro que a estreia é sempre meio difícil. A gente vem treinando há pouco tempo, mas a gente tá confiante da vitória. E aí, será que você vai fazer um golzinho hoje? Ah, espero que sim, mas antes disso eu penso primeiro vencer. Se vier o gol, beleza, mas se não vier, eu quero sair com a vitória. E aí, Tardelli, você vai assistir o jogo hoje? Quais são as expectativas do seu primeiro encontro com a Nação Rubro-Negra? Eu vou sim, vou estar lá, levar a família, meu pai aí, primeira vez no Maracanã. Vamos ver, né, o calor da torcida. Acho que vai ser bem bacana. Espero que, primeira vez, a gente já pode sair com uma vitória, começar o ano bem. Você pode chutar um placar? Pô, acho que é difícil a gente chutar o placar, né? O objetivo nosso sempre é a vitória, né? Independente do placar, acho que um campeonato que vale três pontos, acho que meio a zero já tá valendo, né? E aí, capitão, como é que tá a expectativa pra estreia? A expectativa é grande, né? Confiança também, pô, no grupo, pô. Primeiro jogo, reencontro com a torcida, né? A vontade de somar os três pontos, então, todos os fatores que nos ajudam aí a querer fazer um grande jogo. Ansioso pra rever a torcida? Ansioso, pô, é sempre bom contar com o apoio deles, né? Acho que da mesma maneira, também, tomo saudades dos jogadores, né? De ver o Flamengo atuar. Então, vamos procurar fazer o nosso trabalho aí, pra que eles possam, no final do jogo, aí, voltarem felizes pra casa. E aí, Souza, quais são as expectativas pra estreia? A expectativa é muito boa, o time tá bem preparado e espero que a gente, hoje, possa fazer um bom jogo e sair com a vitória. Alguma promessa de gol pra hoje? É importante sempre estar fazendo gol, mas eu acho que, nesse começo da temporada, eu acho que o mais importante é que a gente possa conquistar os três pontos.